Estava aqui de boa curtindo o meu domingo, na verdade hoje é, nem sei que dia, quinta-feira, tá ligado? Por quê? Porque todo dia pra mim é férias, entendeu? Então tá tudo tranquilo. Quando eu me deparo com uma notícia quentíssima, quentíssima, a gente vai ler junto aqui, vou explicar pra vocês, vou deixar a minha opinião sobre isso aqui, tá? Na verdade é um aviso, porque eu já tenho falado isso aqui há muito e muito tempo, o pessoal não ouve, né? E agora vai se lascar por isso, então vamos lá, ó. Concurso para professor de federal exige conhecimento em criptomoeda. Mano, é isso aí, o cara quer ser professor de uma universidade federal hoje, o cara tem que manjar de cripto. É, essa mesma cripto que os professores economistas hoje, na verdade, ontem, ainda falam mal e dizem que é moeda pra lavar dinheiro, que é pra isso, que é pra aquilo, é isso aí, cara. Vão ter que engolir agora e aprender pra poder fazer aquele concurso público. Inclusive, cara, esse concurso aqui, ó, é pra ganhar sabe quanto? R$9.616,18 por mês. Nada mal pra um salário de um concursado, né? Esse pessoal é que quer ficar a vida e ganhando um salário só, tá tranquilo. Mas vamos lá, ó. Nos últimos anos, o Estado brasileiro tem mostrado interesse no assunto, blá, 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 blá. Desde 2009, quando o Bitcoin foi criado, naquele ano o assunto já passou por várias instâncias, blá, 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 blá. De qualquer forma, esse será um tema no concurso aberto para o Ministério da Educação no Brasil. Um específico, em específico, Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Pra trabalhar um regime de trabalho com 40 horas semanais, em tempo integral, dedicado. Vamos lá. No início de 2022, as provas pra tratar aqui, ó. O módulo 7, né, que é o... O 7 é o módulo que tá falando aqui o que é que o cara tem que estudar, os pré-requisitos, né. É, contrato inteligente, blockchain, criptomoeda, aspectos técnicos e normativos, regulamentação, regulação, aplicações e implicações jurídicas. O que é que a gente tira disso aqui? Primeira coisa, o cara, Polícia Federal, Polícia Civil, já tem estudado sobre isso, porque realmente tem muitas empresas, muitas pessoas que usam criptomoedas, Bitcoin, etc., pra lavar dinheiro. E os caras têm que estar cientes disso aí, tá ligado? Segunda coisa, é uma realidade. O próprio Banco Central informou, cara, que eles têm interesse, sim, de fabricar. Já estão começando a fabricar, acho que já tem uns três meses isso, os próprios tokens. Então, tipo assim, cara, é uma coisa que não tem como segurar mais, tá? É uma realidade. Rafael, você não acha que o governo tem como bloquear isso, cara, pra as pessoas deixarem de usar criptomoedas, etc.? Galera, se o governo entrar nesse meio de tentar bloquear isso, ele vai estar logo bloqueando a liberdade que você tem na internet. E já é uma coisa que ameaça a democracia. Você conseguiu entender? Porque é o seguinte, você pode ganhar 100% da tua renda de criptomoedas, não tem problema. Quando você saca esse dinheiro e você começa a colocar em real ele, aí já começa a questão de você ter que declarar o dinheiro, entendeu? O problema, entre aspas, só que aí o que é que os caras fizeram? Qual que é o real problema dos governos hoje, Banco Central, etc.? Que as empresas estão aceitando as criptomoedas. Então, não tem porquê eu pegar a cripto, colocar num banco pra poder transformar em real e comprar um carro, por exemplo. Se a Tesla já aceita criptomoedas como pagamento. E aí que os caras estão meio que perdidos e estão desesperados procurando o que fazer. E essa é a nossa grande vantagem, sabe por quê? Porque toda parte que leva pra educação, tem que passar pelo MEC, etc., tem um delay muito grande, tá ligado? Então, se tem uma matéria, por exemplo, matéria criptomoeda pra entrar na faculdade. Mano, aquilo ali tem que ser aprovado pelo MEC e vai passar no mínimo 3, 4 anos. Depois de 3, 4 anos, mano, aquilo ali já ficou muito defasado. Vou te dar um exemplo. Faculdade de Marketing. Mano, faculdade de Marketing teve uma parente minha que fez, tá? E, mano, eu tentei fazer uma entrevista com ela pra trabalhar com a gente lá, pra poder trabalhar na T7, nos cursos, na Coiland, o pessoal todo. Quando eu conversei com a menina, as coisas que ela tinha aprendido na faculdade, é coisa que a gente, cara, usava em 2017. 18, na verdade. Coisa muito atrasada, muito velha. E eles estão aprendendo agora. E é muito lenta essa informação. Falando de cripto, é pior ainda, cara. Sabe por quê? Porque é uma novidade todos os dias. Inclusive, cara, essa matéria aqui, sabe onde é que eu vi? No Telegram da Coiland. Pra você que não assinou a Coiland, vou colocar o link na tela aqui. O QR Code e o link pra você assinar. Eu tava hoje aqui na Coiland, né? E o pessoal que mandou pra mim aqui, ó, de manhã. Cadê? Ó. Aqui, ó. Mandaram de manhã a matéria, tá? Já tem outra, na verdade, aqui, mano. Quase 40% dos brasileiros desejam ter NFT futuro. Diz, pesquisa. Mano, já tem mais matérias aqui, já tem mais novidades. Os caras postaram, tá? Tá aqui, ó. Então, eu me atualizei por isso aqui. Cara, se eu que tenho que ir atrás da notícia, eu não vou saber disso aqui há tempo, entendeu? Então, tipo, para pra pensar. O quão rápido é esse mundo de criptomoedas, de NFT, do metaverso. Todo dia tem novidade. Se eu não tenho uns caras ali da Coiland pra poder me instruir, me mandar as novidades, eu fico realmente perdido, tá ligado? Inclusive, eu tô... Olha, o Vizio ligou a Porsche aí, ó. 911. Stage 2. Brutona, velho. Então, é o seguinte, cara. Se eu não tenho esses caras aí, eu tô lascado, mano. Eu fico pra trás, tá ligado? Então, tem que ter essa novidade. Como é que os caras vão dar conta de se atualizar todos os dias pra daqui a 3, 4 anos ter uma faculdade disso, ter um curso disso? Não vai ter como. É impossível, tá ligado? Então, é uma parada que vocês têm que se atualizar e buscar diariamente. Sobre esse lance do concurso, cara. Vão colocar concurso, vão estar lá. Só que, mano, até pros caras combater crime relacionado a criptomoedas, eles vão estar atrasados. Porque eles vão aprender uma coisa hoje lá dentro, numa faculdade, num curso, etc. E os caras que estão lá na internet fazendo a picaretagem, vão estar mil anos na frente, cara. Só que isso aí, mano. Vocês não podem levar e lembrar só pro lado ruim. A gente tem que lembrar pro nosso lado, cara. Até porque a gente vive no Brasil. E no Brasil, vou falar baixo. No Brasil, a gente é roubado. Imposto de renda, tá? A gente é roubado. Pegam o nosso suado dinheirinho e não constroem asfalto, não constroem nada de qualidade. Então, cara, eu acho assim, nada mais justo do que a gente tomar o que é nosso, tá? Hoje a gente tem um fundo eleitoral. Os caras passam meses discutindo aí quanto dinheiro vão gastar nosso em campanha eleitoral. Isso é uma vergonha pro nosso país. Isso é uma vergonha pra gente, na verdade. O país nosso é descarado. E o que acontece? A gente tem hoje formas de a gente ter o nosso dinheirinho suado em criptomoeda pra não precisar estar se submetendo a esse tipo de coisa e aí vocês vão ficar achando ruim. Cara, realmente tem gente que pega essa vantagem que a cripto tem, cara, de não ser lastreado, de não ser rastreável e usa pro mal. Só que você que é cidadão de bem, cara, não deve nem se preocupar com isso. A gente tem que usar pro nosso bem, que é o quê? Pra gente não ser explorado, nem ter que pagar imposto de renda pesadíssimo. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Eita, quase derrubou a câmera. Vou ser sincero pra vocês, cara. Eu ganho dinheiro, é muito bom, mas dá um certo aperto quando eu chego lá e tenho que pagar uma DARF, tenho que pagar uma DARF de 100, 200, 300 mil reais. Meio milhão que eu já cheguei a pagar de DARF. E é complicado, mano. Dá um desânimo, tá ligado? Porque você fala assim, cara, pra onde tá indo o meu dinheiro, mano? Eu pago plano de saúde, o IPVA eu pago, então o asfalto não vem disso, tá ligado? Vem do IPVA, IPTU da minha casa eu pago, é caro também, entendeu? Então pra onde é que tá indo esse dinheiro, sabe, velho? Ah, tá indo pra educação, pra saúde e tal. Beleza, tudo isso eu pago particular também. Mas beleza, a gente vive num país, democracia, onde o rico tem que ser mais taxado pra pagar as contas do pobre. Não tem problema. Isso aí também eu não vejo nenhum problema disso. Realmente a gente vive numa democracia pra isso. Só que o problema é que esse dinheiro não chega nas pessoas. Vocês acham que esse dinheiro todo que a gente paga pra educação, cara, é reinvestir nas escolas. Teve um mês que eu paguei meio milhão de DARF, tá? Imagine se esse meio milhão, cara, constrói... Dá pra construir, pegar uma escola, construir, pagar as professoras, 200 jurantes, não sei quanto tempo, tá ligado? E fazer o negócio funcionar ali, entendeu? Isso é eu pagando. Eu tenho amigos que pagam um bilhão em DARF. Bilhão, mas é bi, eu falei bi, bilhão mesmo de DARF. E aí, pra onde é que vai esse dinheiro? As criptomoedas vêm pra libertar a gente, mano. Então, ó, abre a mente, se inscreve no Coiland aqui, tá R$29,00 por mês pra você receber esse tipo de informação quente todos os dias. Tem 3, 4 pessoas no time lá só fazendo isso, cara. Pesquisando o dia inteiro. Tem um que fica até com óculos verdade virtual e ele não sabe nem como é que tá o mundo real, tá ligado? De tão imerso que ele tá pra dar informações quentes pra vocês, tá? Então, essa foi a mais uma. Tamo junto. Deixa um like no vídeo e inscreve no canal. Valeu, falou. E inscreve no Coiland também, tá? Até.